As rodas do ônibus Faz bu 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 Nesta noite assustadora Abóbora no ônibus Giz do susu travessuras Do susu travessuras Do susu travessuras Abóbora no ônibus Giz do susu travessuras Nesta noite assustadora O mercego no ônibus Faz flep 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 O payoff fresego no ônibus Faz flep 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 Nesta noite assustadora Trai mal! O vampiro no ônibus Faz ri 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 O vampiro no ônibus faz ri 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 Nesta noite assustadora Ho-ho-ho-ho it му! A bruxa no ônibus faz ro ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha ha-ha-ha A bruxa no ônibus faz ha, 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 nessa noite assustadora Os gatos no ônibus fazem miau, 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 miau Os gatos no ônibus fazem miau, 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 nessa noite assustadora Os monstros no ônibus amam Halloween, Halloween, Halloween Os monstros no ônibus amam Halloween, uma noite assustadora As rodas no ônibus dão voltas e voltas, voltas e voltas, voltas e voltas As rodas no ônibus dão voltas e voltas nessa noite assustadora